Bem-vindos ao Resumo do Mercado. No último dia da semana, os principais indícios da Europa terminaram a sessão a valorizar. DAX 30 subiu 0,81%, IBEX 35 valorizou 0,61%, K40 subiu 0,82%, PSI 20 a valorizar 0,41% e FTSE 100 terminou o dia a valorizar 0,11%. Dar nota, relativamente aos destaques do dia, que o fim do Brexit está à vista. O Primeiro-Ministro, Boris Johnson, obteve a aprovação para o seu acordo do Brexit no Parlamento durante o dia de hoje, o que representa o primeiro passo para comprimir o seu compromisso eleitoral de conseguir a saída do Reino Unido e da União Europeia a 31 de janeiro de 2020. Um dos pontos hoje aprovados é que o Governo fica impedido de prolongar o período de transição para lá de 2020. Contudo, em janeiro, este mesmo diploma terá ainda de ser discutido e votado na especialidade pela Câmara dos Comunos. Hoje, nos mercados financeiros, é o dia das bruxas, de apelidade desta forma por ocorrer o vencimento dos contratos de futuros e opções sobre índice e ações de empresas, tanto na Europa como nos Estados Unidos, na última hora de negociação do dia é esperado um aumento da volatilidade, onde existe um claro aumento de volume de negociações, por isso muita atenção também relativamente ao dia de hoje. Bem, sei que é sexta-feira, mas na última hora do mercado, espera-se aqui uma volatilidade acrescida. Relativamente a dados macroeconómicos, PIB do Reino Unido relativamente ao terceiro trimestre do ano, quando era esperar um crescimento de 0,3%, a verdade é que o PIB acabou por sair melhor que o esperado, um crescimento de 0,4% relativamente à economia do Reino Unido. No que toca ao PIB dos Estados Unidos, também conhecido no dia de hoje relativamente ao mesmo período, exatamente igual que o esperado, ou seja, era esperado um crescimento de 2,1% no terceiro trimestre do ano e foi exatamente isso que acabou por acontecer. No que toca à vendas a retalho do Canadá, que foi conhecido a estado hoje à 1h30 da tarde, à mesma hora que o PIB dos Estados Unidos era expectável um crescimento de 0,5%, acabou por ser um crescimento de 1,2%, ou seja, um dado a ficar bastante aquém da expectativa de mercado e por fim, às 3h da tarde também foi conhecido gastos pessoais na economia norte-americana relativamente ao mês de novembro e o dado acabou por sair um crescimento, ou seja, se reflete de um crescimento de 0,3%. Olhando para os índices norte-americanos, todos eles em terreno positivo, o S&P 500 já acima, neste momento, acima dos 3.200 pontos, ele já foi fazer máximo dos 3.223 pontos, vai valorizando 0,53% e que eu não posso deixar mais uma vez a nota de hoje uma volatilidade, espera-se uma volatilidade acrescida, sobretudo na última hora que o mercado irá estar aberto. Depois de dar nota, relativamente ao crudo, hoje a ter espaço aqui a desvalorizações, vai cedendo 0,77% neste momento, a portar nos 66 dólares, números redondos, e no que toca aos metais preciosos, o ouro vai cedendo 0,08% e ao passo que a prata vai valorizando 0,62%. Relativamente ao gráfico escolhido para o dia 2, bem, não podia deixar de ser euro dólar, ou seja, sobretudo o euro dólar, tivemos aqui, começámos a semana, exatamente a falar-nos de uma região chave, da região de resistência, uma resistência que estávamos aqui neste momento a cortar no euro dólar, junto ao patamar dos 1,165, uma linha traçada desde máximos feitos em setembro de 2018, a passar por máximos feitos de junho de 2019, a verdade é que esta mesma resistência, em que o euro dólar não conseguiu quebrar na semana passada, bem, junto a este patamar de resistência, se colocarmos em velas de uma hora, a verdade é que tínhamos também um ombro, cabeça a ombro, e este ombro, cabeça a ombro, que foi por nós negociado e comentado esta possibilidade na segunda-feira, era apenas uma possibilidade, a verdade é que funcionou muito bem, estávamos a falar na segunda-feira aqui na região dos 1,165, 1,170, e a verdade é que acabou por desvalorizar, confirmou a retura aqui da sua neckline, e neste momento a aproximar-se da projeção, que não tem dito hoje aqui à projeção, mas neste momento já está aqui nos 1,1070, era a nossa projeção aqui, a partir dos 1,1075 está praticamente lá, e por isso aqui uma semana correu muito bem na ótica do euro dólar, meus amigos, para a semana há mais, já vos um bom fim de semana, e assim me despeço com esta informação, e voltamos na segunda-feira, como é hábito.